E suicídio, para mim e para você, é a pessoa da cabo final da sua vida. Agora eu te pergunto, quantas coisas você já veio matando dentro de você há tanto tempo? Quantas coisas já estão morrendo dentro de você há tanto tempo? Quantos sonhos você foi matando? Coragens que você vem suicidando? Desejos que você vem matando? Ousadia que você vem matando? A gente não se suicida da noite para o dia. Tem muitas coisas que vão morrendo ao longo do tempo em nossa vida. Olá, seja bem-vindo a mais um Impartindo o Coração aqui dentro do nosso canal. Juscelio de Souza. É sempre um tempo muito precioso e uma honra. Também me sinto muito valorizado quando você abre mão do seu tempo para permitir que a gente possa partilhar algo com você. Sempre que você puder, deixe o seu comentário ou interaja de alguma forma para a plataforma levar essa mensagem mais longe. Os últimos três semanas nós falamos sobre a questão do aspecto da depressão. A depressão, no seu nível mais profundo, ela flerta com o desejo de suicídio. Porque a depressão é uma espécie, na verdade, inclusive, uma coisa que me chama a atenção pelo poder maléfico da depressão. Ela é tão forte, ela é tão pesada, porque eu lembro, eu fiz pastoral da saúde, então eu ia orar pelos enfermos no hospital. É muito interessante quando a gente chegava na ala de oncologia, às vezes já chegava lá, na entrada, começava com a enfermeira, a gente, nessas alturas, já conhecia o pessoal da enfermagem, tudo, de tanto ir lá. E às vezes a enfermeira, um enfermeiro, chegava e dizia, pastor, o do quarto leito ali, ora por ele, eu acho que ele não passa de amanhã, de hoje. Então eu ia lá, puxava um assunto e eu ficava pensando. Eu olhava por fora, a pessoa estava bem, e eu perguntava para o enfermeiro, é mesmo? Ele disse, é, ele está todo comido por dentro, não tem mais nada. O câncer comeu tudo. Só que é interessante porque eu chegava lá e a pessoa estava lúcida, não dá para dizer que ela ia morrer, apesar de estar magrinha, aquele jeito. Mas ela está conversando contigo e o enfermeiro diz que ela tem vindo um, dois, três dias de vida. Sabe por quê? E é interessante porque eu orava por ela. Mas ela queria viver. Ela queria viver. Ela não queria morrer. Só que é interessante porque os exames mostravam que ela tinha tudo para morrer. Mas ela queria viver. Às vezes a pessoa está em depressão, faz uma bateria de exames e não dá nada. Tem tudo para viver. Mas ela quer morrer. Por isso eu vejo a depressão de forma tão dolorida. Mas um dos pontos altos da depressão é o sentimento do suicídio. Aliás, hoje há muito desejo de suicídio dentro do povo de Deus. Mesmo que a depressão não esteja presente, não esteja presente, mas no mundo dos adolescentes e dos jovens, o sentimento de suicídio, o desejo de pensamento do suicídio é muito grande. E na igreja também. Só que eu lembro, acho que foi no ano passado, foi agora 2023, em meio de setembro, o mês da temática do suicídio, do combate ao suicídio e tudo mais. E eu lembro que eu fui dar uma palestra em uma empresa, a convite, e o tema era, obviamente, por ser setembro, o tema era do combate ao suicídio. E eu, de forma muito respeitosa, mas estratégica, eu não pensei sobre isso. Posso colocar diante de Deus que não pensei. Na hora, de uma forma muito intuitiva, eu perguntei para as pessoas, levante a mão aqui quem já se suicidou. Obviamente que ninguém levantou a mão, mas ao mesmo tempo também ninguém riu, porque nenhum assunto, nenhum ambiente clamava para isso. Eu não era muito conhecido por aquele público, era uma empresa, todo mundo funcionário, numa sala da empresa, não era um ambiente para piada, para rir, não era como se diria um stand-up. Mas eu insisti, gente, fique à vontade, a gente está aqui numa palestra, mas eu não quero falar sozinho, vamos conversar, vamos dialogar. Não tenha vergonha, quem aqui já se suicidou, por favor, levante a mão. E, obviamente, que ninguém levantou a mão. E eu disse, bom, eu sei por que você não levantou a mão. Porque, para mim, para você, suicídio é a gente dar cabo final da vida. Para mim, para você, pobreza é só não ter dinheiro na conta corrente. Para mim, para você, burrice é não ter estudo. Porque a gente pensa nas coisas como um produto final. E suicídio, para mim, para você, é a pessoa dar cabo final da sua vida. Agora eu te pergunto, quantas coisas você já veio matando dentro de você há tanto tempo? Quantas coisas já estão morrendo dentro de você há tanto tempo? Quantos sonhos você foi matando? Coragens que você vem suicidando, desejos que você vem matando, ousadia que você vem matando. A gente não se suicida da noite para o dia. Tem muitas coisas que vão morrendo ao longo do tempo em nossa vida. Por isso que, quando a palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve, que nós fomos regenerados, revigorados para uma viva esperança. Então, se nós formos restaurados para uma viva esperança, significa dizer que tem uma esperança que é morta. Por isso, era bom, talvez, eu e você refletirmos sobre coisas do tipo o que vem morrendo dentro de mim, o que vem me adoecendo. Quantas coisas eu já venho matando. Eu diálogo com o meu filho, eu diálogo com o meu carinho com a minha esposa. Minha relação comigo mesmo vem me abandonando, vem me descuidando. Porque quando eu começo a parar de dispensar graça para mim, eu já não consigo mais dispensar graça para o outro. Uma das coisas de nós, como cristãos, nós pecamos ou erramos, é porque a gente não se submete a um processo de avaliação. E é interessante que a única prescrição para a ceia, às vezes as pessoas perguntam, João, aqui no Mevan, Campinas, quem é que pode cear, quem é que não pode cear? A ceia é batizado, é casado, não é amasiado, pode, não pode? Claro, ninguém trata isso de forma leviana. Nós sabemos a importância que tem. Mas existe uma prescrição para a ceia. E qual que é? Cada um examine-se a si mesmo. Sabe a nossa explicência, negligência ao autoexame nos leva a perigos. Aquilo que você não monitora, você não melhora. É por isso que um discipulado saudável, uma terapia saudável, que nos permite ter uma leitura, se estamos piorando ou melhorando, é extremamente importante. Porque você não sai do quente para o frio do nada. Isso existe um processo. Por isso, o autoexame, a autoavaliação, é tão importante para que a gente possa se perceber se estamos de fato melhorando ou não. Ter uma percepção de como as pessoas em minha volta estão me dando aquilo que eles chamam de feedback, não é dizendo como eu estou, mas como estão reagindo a meu respeito, é tão importante. Sabe quando Jesus transforma o milagre da água em vinho? Aquele vinho que acaba, ele é referente à primeira aliança, mostrando que a velha aliança, como está escrito em hebreus, ela não pode aperfeiçoar. O novo vinho, que não só não se acaba, mas vai melhorando cada vez mais, ele fala da nova aliança, que é onde você vai durando e melhorando. Por isso que o vinho, para o final, estava melhor. Então, muitas pessoas começam no vinho novo e migram para a velha aliança, migram para o vinho velho sem perceber, porque no vinho novo, no vinho de Jesus, você vai melhorando. Pastor, e como eu sei se eu estou no vinho novo ou no velho? Isso não é você que vai responder. Eu não posso dizer que eu estou no vinho novo. Quem vai dizer para mim se eu estou no vinho novo é minha esposa. Quem vai dizer para mim se eu estou no vinho novo são minhas filhas, porque não é você que diz que está no vinho novo. É quem está em sua volta que vai dizer. Para mim, eu amo, minhas filhas me elogiam, me paparicam, eu amo muito. Mas uma das coisas que maior gratidão de fato me traz, se isso é um orgulho eu não sei, mas eu estou sendo verdadeiro aqui, é quando eu escuto da minha filha dizer, pai, você é um melhor pai hoje do que ontem. É quando eu escuto a minha Lulu me dizer, você é o melhor marido hoje do que ontem. Porque enquanto as pessoas te percebem melhorando, é porque você ainda está no vinho novo. Então, o suicídio não acontece de um dia para a noite, o desejo de morte não acontece de um dia para a noite. A gente vai, tão somente, matando as coisas aos poucos. Então, se perceba, se não estão coisas morrendo, coisas que você está matando. E ninguém se suicida porque não quer mais viver. Ninguém se suicida porque simplesmente desejou que agora ele não quer mais viver. Não, quem se suicida é porque está querendo sair daquele tipo de dor que está vivendo. É por isso que se suicida. E não imaginamos que saindo do corpo dessa forma vai se ter uma melhor vida, ou uma melhor dor, ou uma dor menor do que se vive aqui. Por isso, se desejos de morte têm passado ao seu coração, pensamentos de morte têm passado ao seu coração, por favor, por favor, há um lugar perto de você, um recurso para você ser devolvido para você mesmo em vida, em amor, em ajuda, mesmo que você está num contexto de igreja, mesmo que você está num contexto daquilo que a gente chama de evangelho. Às vezes a gente se desata da vida e começa a viver uma experiência de morte. Por que eu estou dizendo isso? Já passam muitos minutos e eu vou encerrar aqui. Porque o verdadeiro evangelho não diz respeito ao quanto que você sabe, mas o quanto de vida o que você sabe está transferindo para você. Porque você pode saber o nome de Deus no hebraico, no aramaico, no arcaico, no mosaico, enfim, mas não tem minimamente a vida de Deus em você. O evangelho de Jesus Cristo, a proposta do evangelho de Jesus Cristo é uma nova vida, um novo nascimento. E a gente pode começar na vida e aos poucos ser devolvido para a morte. Foi o que o apóstolo Paulo tentou explicar aos gálatas. Então, vai aqui, uma fala ao seu coração. Perceba, se você não está matando coisas dentro de você, se você não está morrendo coisas dentro de você. Pastor, dentro de mim já morreu muitas coisas. Na verdade, dentro de mim, eu mesmo crendo em Deus, tendo o evangelho, já morreu, eu acho que morreu quase tudo. Deixa eu te falar. Quando uma mulher aborta, quando tem um aborto espontâneo, dependendo do tipo do aborto, eu vou falar aqui a grosso modo, eu não sou médico, essa mulher tem que se submeter a um procedimento chamado coretagem. Ela se submete ao médico, a médica, que faz uma coretagem, uma rapagem, uma limpagem dentro do útero, tira todo o resquício de morte. Por quê? Porque aquele útero precisa estar pronto, habilitado, para amanhã, gerar uma vida ali dentro, e também não ter morte que machuque a mãe que hospede esse útero. Pois bem, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que nessa hora, o Senhor está fazendo uma coretagem dentro do teu espírito, uma coretagem dentro do teu interior. tudo aquilo que já foi vida e se transformou em morte, tudo aquilo que morreu dentro de você, seja que está aí apodrecido, que está aí infeccionando a sua alma. Eu quero declarar no nome do Senhor, que uma coretagem do Senhor está passando aí agora, dentro do teu espírito, toda a desilusão, todo o peso de ofensa, de amargura, toda a memória de lesões que foram, que alcançou, que machucou você, comece a ser arrancado, limpado. Eu quero declarar uma coretagem do Senhor dentro do seu espírito, para que o teu espírito seja um útero limpo, para gerar vida de Deus dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Isso é uma oração, isso é um movimento no espírito, mas você pode, ao fim desse vídeo, se levantar daí e anotar coisas na sua vida que já morreram, que talvez precisam ser removidas, coisas práticas, coisas que você tem acesso. Retire, remova da sua vida coisas que já morreram e você está insistindo com elas. Talvez uma sociedade que já morreu, não tem mais como levar adiante. Quem sabe uma amizade que já morreu, coisas que já morreram. Porque tem coisas que precisam ser devolvidas, ressuscitadas, mas tem coisas que precisam não somente ser removidas, porque elas foram vidas para um tempo, mas para o tempo da tua estação. Ela não deveria fazer parte, só está aí como um acúmulo e um acumulador. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma coretagem no seu espírito, mas também que você levante daí, identifique aquilo que morreu na sua vida e que não carece de ressurreição, mas de remoção. Deus abençoe a sua vida, a gente se encontra na próxima semana em mais um impartímulo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.